Oi, pessoal! Hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho. Olha que lindo que é. Tá? Então, pra fazer esse barradinho, eu vou usar o fio Cleia, tá? Vou fazer linha amarelo. Agulha, eu vou usar a 1,25, tá? A textura do Cleia é 1,51, tá? Então, você pode usar um fio equivalente. Tá? Então, vamos iniciar o nosso barradinho de hoje. Então, pra iniciar, eu vou prender meu fio no início do tecido aqui, ó. Então, eu vou introduzir a minha agulha bem no início do tecido, tá? Vou fazer bem devagarinho aqui pra vocês verem como que prende o fio, tá? Então, eu coloco a agulha e puxo o fio, tá? Vou ficar com a argolinha aqui, tá? Fiquei com a argolinha. Aí, a ponta de baixo, ó, a ponta menor fica pra baixo e o fio que eu vou trabalhar fica pra cima. Aí, eu passo a agulha por baixo do fio que eu vou trabalhar e por cima da pontinha, ó, do de baixo. E puxo o fio de cima, tá? E assim, o fio já está preso aqui, ó, no tecido. Tá? Super fácil. Então, aqui eu vou iniciar fazendo um caseadinho com duas correntinhas nos espacinhos, tá? Vou fazer aqui em todo o tecido, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado, tá? Duas correntinhas, dou um espacinho, faço um ponto baixo alongado, tá? Então, eu vou trabalhar assim em toda a borda do tecido, tá? Aqui no caso, eu vou trabalhar aqui, daí. Duas correntinhas e um ponto baixo alongado, tá bom? Depois eu volto daí pra mostrar a próxima carreira. Então, aqui eu cheguei no final do meu tecido, tá? Eu introduzo a agulha ali no tecido, bem no cantinho e prendo o fio aqui. Aí, eu vou cortar o fio, porque eu vou trabalhar do lado direito do tecido. Tá? Posso cortar e arrematar aqui. Aí, eu volto e prendo bem no início do meu caseado aqui. Novamente, ó, introduzo a agulha, puxo o fio, vou ficar com uma argolinha aqui. Vou passar por baixo do fio de cima e por cima do de baixo, ó. E vou pegar o fio de cima e puxar. Pronto, já tá preso aqui. Então, eu vou iniciar aqui fazendo onze correntinhas. Então, eu já tenho uma ali, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vou pegar uma laçada e vou ali na quarta correntinha, ó, e vou fazer um ponto alto, tá? Daí, vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Aqui, eu tenho que ficar com um total de nove pontos altos. Já contando com essas três correntinhas iniciais aqui que eu fiz. Então, aqui eu já tenho dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Então, aqui eu fico com um total de nove pontos altos, tá? E vou prender lá no caseado, aqui eu dou um espacinho, ó. E prendo no caseado. Com um ponto baixo. Tá? Prendi ele com um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Duas, três. Vou dar o espacinho aqui do mesmo tamanho, ó, das três correntinhas. Não precisa ficar contando os caseados, né? Só dou um espacinho e prendo com um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Quatro. Viro o meu trabalho e vou trabalhar em cima desses pontos altos aqui agora. Tá? Então, vou pegar uma laçada. Vou pular dois pontos altos aqui no início. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Pego uma laçada. Pulo um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Pego uma laçada. Pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pego uma laçada. No último ponto alto, eu faço um ponto alto, tá? Então, eu fiquei com um espacinho maior aqui e mais três menores, tá? Vou virar meu trabalho. Vou fazer sete correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pegar uma laçada e vou pular esses três espacinhos aqui, ó. E vou lá naquele maior e vou fazer nove pontos altos dentro dele. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Tá? Nove pontos altos dentro desse espacinho. E vou prender com ponto baixo lá no caseado, ó. Olha como que tá ficando. Faço três correntinhas. E prendo no caseado com ponto baixo. Quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Pego uma laçada. Pulo dois pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Pego uma laçada. Pulo um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Pego uma laçada. Pulo um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Pego uma laçada. Pulo um ponto alto. E lá no último, eu faço um ponto alto. Tá? Olha como que ficou. Então, um buraquinho grande e três menores. Vou virar meu trabalho. Vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E pego uma laçada e pulo esses três buraquinhos e vou trabalhar dentro desse espacinho maior aqui, ó. Vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá? Fiz aqui nove pontos altos. Aí, eu prendo no tecido, tá? Dou ali o espacinho. E prendo com um ponto baixo. Tá? Olha como que tá ficando. Faço três correntinhas. E prendo no caseado com um ponto baixo. Tá? Vou virar meu trabalho. Faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pego uma laçada. Pulo os dois primeiros pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pego uma laçada. Pulo o próximo ponto alto. No seguinte, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Uma laçada. Pulo um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Uma laçada. Pulo o próximo ponto alto. E no próximo, uma laçada. Aqui vai ser sempre a mesma coisa. Tá? Viro meu trabalho. Faço sete correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá? Pego uma laçada. E vou trabalhar dentro desse espacinho maior. Vou fazer nove pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. E nove. E vou prender no meu tecido com um ponto baixo. No tecido não, no caseado. Tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. Olha. Tá? Então, agora é só continuar até terminar o seu trabalho. Tá bom? Então, aqui daí é só fazer três correntinhas. Prende com um ponto baixo. E volta novamente fazendo aqui. Essa carreira. Que é quatro correntinhas. E os pontos altos aqui. Daí uma correntinha e um ponto alto. Tá? Só repetir daí. Então, vou fazer até o final. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como que faz o... A última carreira aqui em cima. Tá bom? Então, eu cheguei no final aqui da minha carreira. Ó. Aqui, tanto faz se eu terminar aqui com esses pontos altos, né? No cantinho. Ou terminar dessa maneira aqui com os buraquinhos. Tá bom? Então, não tem problema. Tanto faz uma ou outra. Aqui eu vou cortar meu fio. Que eu vou trabalhar novamente do lado direito do meu trabalho daí. Então, eu corto o fio. E arremato aqui. Tá? Então, eu vou prender meu fio novamente. Aqui no início do meu trabalho. Tá? Introduzo a agulha aqui. E vou fazer minha última carreira aqui. Vou fazer o acabamento. Então, novamente eu prendo o fio aqui. Esse fio aqui já posso deixar aqui trabalhando junto com ele. Pra ele ficar já arrematado aqui escondidinho. Então, eu faço aqui dois pontos altos, dois pontos baixos, quer dizer, dentro desse espacinho. Tá? Fiz dois pontos baixos. Aí, eu vou dentro desse espaço maior. Faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer quatro picôzinhos daí. Então, eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pego esses dois fiozinhos aqui e faço um ponto baixo. Tá? Fiz um picô. Vou lá na minha argolinha e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, faço quatro correntinhas. E mais um ponto baixo aqui, ó. Pego os dois fiozinhos. E faço um ponto baixo pra formar o picô. E faço um ponto baixo dentro da argola. Tá? Então, eu já tenho dois picôzinhos. Vou fazer mais dois. Então, faço quatro correntinhas. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixo. E um ponto baixo dentro da argolinha. Quatro correntinhas. Um ponto baixo pegando esses dois fios aqui. E mais um ponto baixo dentro da argolinha. Agora, eu cheguei novamente aqui nesse espacinho menor, ó. Vou fazer aqui dentro dois pontos baixos. Tá? Agora, eu vou pra argolinha maior. Faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo com um ponto baixo aqui. Pego esses dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Novamente, vou dentro da argola e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixo. E mais um ponto baixo na argolinha. Quatro correntinhas. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo na argolinha. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Pego os dois fiozinhos e mais um ponto baixo dentro da argolinha. E vou no próximo espacinho, daí faço dois pontos baixos. Tá bom? E um ponto baixo no próximo espacinho. E daí, faço os quatro picôs. Tá? Quatro picôs e um ponto baixo na argolinha maior. Tá bom? Então, vou terminar essa carreira. Depois, eu volto daí pra mostrar como que ficou. Tá bom? Olha. Então, eu cheguei no final da minha carreira. Fiz os dois pontinhos baixos aqui no final. Eu posso cortar o fio. E arrematar. E está pronto o nosso barradinho de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha como que ficou. Tá? Bem fácil de fazer, tá? Fica bem bonitinho. Tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos.